Estamos de volta ao Vivaço com SBT e você, e como todas as terças, tá chegando Seven Cultural. E é com o apoio do governo do estado de São Paulo, Seven Cultural 3 está no ar e hoje eu recebo o Marcos Taqueda, que é técnico de programação do Sesc Rio Preto. Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Olha só, Sesc quando aparece por aqui, você já sabe que é coisa boa, né? Circuito Sesc de Artes tem uma proposta muito bacana. Conta pra gente, Marcos. Então, o Circuito, ele nasceu já desde 2008. Ele tem uma proposta de levar várias atividades artísticas, culturais, pra mais de 123 cidades do estado de São Paulo. Caramba! Então, são cerca de 700 atividades, 400 artistas espalhados por essas cidades no período que começou no dia 21 de outubro e vai até domingo, dia 26 de novembro. Ou seja, as cidades, todo mundo que tá nos assistindo tem que ficar ligadinho, né? Porque vai passar por aí, né? E, ó, tem música, tem arte, tem dança e o que mais, Marcos? A gente procura criar um leque mais variado possível de atividades, né? Então, a gente vai desde as artes cênicas, com teatro, dança, circo, passa pela literatura, contação de história e oficinas artísticas, pra todo o público, crianças e adultos, e que também envolva um pouco de tecnologia e arte. Entendi. E pelo que eu vi, essas cidades que vocês escolheram, muitas vezes não tem uma unidade do Sesc, é isso? Isso, é. A principal função do Circuito Sesc é visitar as cidades que não tem uma unidade do Sesc, né? De levar essa programação pro maior número de pessoas dentro do estado de São Paulo. Caramba, né? Que oportunidade boa, né, gente? E eu fiquei imaginando ontem, quando eu tava lendo os roteiros, o quanto que vocês precisaram pensar e esquematizar isso, até pela parte do itinerário, até o conteúdo, artistas, sei lá, locais. Como é que foi pensar nesses roteiros todos, Marcos? A curadoria do Circuito, ela é feita de maneira colaborativa, né? Com todas as unidades do Sesc, do interior e da capital. Então, foram criados 12 roteiros pra atender todo o estado, pra gente conseguir essa logística de atender o maior número de cidades possíveis. E escolhendo artistas que representem a pluralidade da população, né? Boa! Tanto de origem, como de gêneros, de corpos, o mais plural possível. Pra ter uma identificação. E isso, com toda e qualquer pessoa que também vá nos assistir. Maravilhoso isso. E, ó, o SBT passa pra mais de 200 cidades aqui da nossa região, né? E as regiões aqui, ó, do Sesc Rio Preto, Sesc Birigui, Sesc Presidente Prudente, Sesc Catanduva, recebem os roteiros 3 e 4. O que a gente pode esperar, Marcos? Como eu falei, né? Porque, assim, tem dança, tem circo, tem capoeira, capoeira para todos, né? Que é uma intervenção de Vogue, que é uma dança típica dos guetos americanos, que caiu muito no gosto brasileiro, com a capoeira. Nós vamos ter dança com dança popular, que é um grupo, que é um espetáculo chamado Cabeção pelo Mundo, que é um boneco dançante com forró, com vários ritmos típicos brasileiros. Temos biojóias, enfim, temos muita coisa diversa e de grande variedade para todo o público. Mas quando a gente fala de Sesc, Sesc já virou praticamente ali sinônimo de cultura gratuita para todos, né? Então, eu acho isso muito bacana e você, às vezes, pode falar, poxa, mas aqui na nossa cidade não tem. Então, isso também foi pensado por eles, por isso que está rolando esse circuito, tá? Marcos, outra coisa que eu achei muito bacana, quando vocês estiverem nessas cidades, a galera, além de aproveitar tudo isso que você falou, também pode fazer a carteirinha. Como é que funciona? Vai ter um polo? Vai ter alguém lá? Como é que é? Isso, no circuito a gente tem uma estação com um funcionário do Sesc que vai estar fazendo esse credenciamento das pessoas, né? Principalmente dos trabalhadores do setor de comércio, bens e serviços, saúde e educação. Certo, e vai lá e faz, é de graça, rapidão. Isso, leva os seus documentos, carteira de trabalho para ver se a empresa onde ele está empregado dá direito à matrícula no Sesc e, estando tudo certo, ele já faz a carteirinha e pode usar quando for numa cidade que tem uma unidade do Sesc ou em outras atividades do Sesc, como turismo, por exemplo. Muito bem, então convida toda a galera aí, porque agora não tem mais carência de Sesc, então. Nem o lugar da nossa região, né? Então, até dia 26, né, a gente vai estar passando por algumas cidades. Aqui na nossa região a gente tem, a partir do dia 18, Novo Horizonte, 19 Paraíso. Depois, no último final de semana, a gente vai estar em Itanabi, no dia 25 e 26 em Mirassol. Cabeça tá boa, hein? Tá. É muita coisa, mas algumas coisas a gente lembra ainda. E o que a gente esquecer aqui, você encontra lá no Sesc, lá no site, combinado que tá tudo bonitinho, né, Marcos? Isso. Muito obrigada por hoje e parabéns, viu? Obrigado. E você de casa aí, além de acessar o site do Sesc, também acesse o site do Seven Cultural, gente, porque lá você vai ter informação, cultura, arte, tudo reestruturado, bonitinho, matérias interessantes, inclusive essas entrevistas aqui, desde a primeira até a última, pra você rever e enviar pros seus amigos, combinado? Até o próximo.